Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pierre Start E eu sou o seu Start Seu Start não, seu Start E pessoal, hoje vamos jogar a primeira partida de futebol, eu e o meu pai É isso aí galera, eu vou jogar com, ó, Real Madrid E eu vou aqui, ó, Grêmio E galera, o Piero, ele não joga muito futebol Na verdade, faz três dias que ele joga futebol Verdade Só que ele andou treinando aí, já fez uns vários golaços aí Verdade E tá pegando gosto pela coisa Então nós vamos começar a partida, vamos jogar no PS5 O FIFA, FIFA? FIFA 21 21 galera, então, acabamos de comprar o jogo Vamos lá Bora Partida rápida Opa, eu tô jogando com o Nick de Helena Start Verdade, porque a gente não tem ainda a conta do... É, eu não adicionei ainda, né? A conta minha... Tá, tu vai escolher o Grêmio, né? Eita, apertei errado, agora que eu lembrei O Grêmio é do Brasil É do Brasil? O Real Madrid, cadê o Real Madrid? Peraí gente, peraí que eu não sei achar aqui Cadê o Grêmio? Aqui O Real Madrid é da Espanha? Aqui, aqui, lá, isso, tá Então, o Piero vai com o mesmo uniforme que ele tá aí, com a camisa É Eu vou pegar esse daqui, ó Aqui, ó É nóis Caraca, igualzinho Mano Eu só jogava PES na antiga Até eu sou mais fã do PES Sério? Aham Eu sou mais desse Então Bora Foi Deixa eu tirar esse narrador, peraí Não, já tá começando, né? Bah, fiz falta Tá Já fez falta, Piero? Não, eu vim dar um carrinho em ti Então, foi Casimiro Pegou a bola, Casimiro Passou para Madrid Madrid Impedimento Vamos lá, Piero Cobra essa falta aí, Piero Falta não, impedimento Ó, bate boa Aí, o Piero tá fazendo a bola, correndo no meio do campo Aí, baixadinha, embaixoadinha Ó Opa É Ó, Piero Vai fazer uns Uns balaquinhas Galera Peraí, vai Peraí, vai, Guilherme Ó, Piero Fica brincando aí, Piero Tá bom, vai, vai Vou perdoar, gente Não vou perdoar o Piero Tentar ganhar Pegou Valeu Vamos que vamos Ó o cruzamento Ó o cruzamento Ó o cruzamento Ó o gol, ó o gol, ó o gol Olha o Piero, o Piero tá na... Ai, meu Deus Vá, Piero, tu tá quase pegando minha bola Galera, vocês acham que eu vou conseguir fazer o gol? Tu acha, tu acha? Ai, nojento Ó, o teu goleiro é muito nojento Gol Toma, cara Vamos ter que ver o replay desse gol, hein Eu não consegui ver Eu só apertei qualquer botão ali Deixa eu ver Tá, tu pegou a bola Peguei o titi Joguei pro cara Pum Nossa, foi assim Não, o Grêmio ganhar do Real Madrid Ah, não Eu estourei a rede, não Agora tu vai ver Agora eu vou jogar tudo que eu sei Eu não sei muito Coitado Olha o que ele fez Olha o que ele fez Todo mundo deitou no chão O Piero tá só no carrinho, hein, galera Olha o que eu tô pra passar aí Pô Ó, adiantei muito a bola Jogou, jogou Obrigado, jogou a bola pra mim E aí, mano, falta Mentira, foi falta Cartão, seu juiz Poxa Olha lá, olha o cruzamento Olha o cruzamento Tirei porque tu não vai fazer cruzamento, hein Pessoal, não vou deixar ele fazer cruzamento nenhum Porque senão ele vai fazer gol E vai ficar empatado Vamos empatar agora o jogo, hein Que nada Galera, vocês acham que ele vai fazer, galera? Olha o chute longe Nossa, muito longe Cruzamento, cruzamento, gol Ai, a cabeça Chuta Olha o Pi, olha o Pi Contra-ataca do Pi Não Tira, tira essa bola Tira essa bola Galera, não vou atirar, não Ele não vai atirar, não O Piero jogou lá pra longe Toma Mentira Obrigado, obrigado Nem vi que tinha pegado a bola Olha a bola enfiada Olha a bola enfiada Vamos lá Passa a bola Ai Ah, mano Eu errei esse botão Eu sempre erro Galera, meu pé é muito bote, galera Ah, é? Uou! Ah, eu não vi, mas Oh, por que não foi falta? Olha aqui, olha o que ele fez Olha aqui Caraca, galera Como que não foi falta aquilo? Não, tem que pegar o Piero agora É uma bola de presente O narrador É uma bola de presente Ah, agora foi gol Agora foi gol, Piero Gol Foi, 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 foi Ah, galera Não deu Olha lá Deixa eu ver como que foi Olha lá Eu fui tentar atirar o teu goleiro Dois contra um Dois contra um E o goleirinho se vendeu Olha lá, estourou a rede Vamos lá, Piero Piero, não pode perder, né, Piero Galera, teu canal vai assistir aí Ah, ele quer brincar com a bola ali Vai passar pro cara lá em cima Com a pegadeira Viu Viu Vou adivinhar teus lances Vamos lá Ai, galera Ai, galera Meu Deus Pessoal, ele quase pegou a minha bola Tô Ai, meu Deus Olha o Piero, olha o Piero, olha o Piero Tá louquinha? Louquinha Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Passi longo, devolve, tabelinha Olha o Tik Tok, o Tik Tok O Tik Tok do Real Madrid Ali Quer brincar com o goleiro, bonito Ai, meu Deus, galera Meu Deus, ele vai pegar a minha bola, pessoal Pessoal Tirei Rai Lanz Cruzou Cruzamento É na cabeça É pra fazer Ufa Olha a sobra Mano Piero, vai, cara Tá perdendo E pior que eu não tô dando chance Ah, tudo Eu não sei Galera, você ainda não sabia que ele está dando chance? Chances? Não Tá muito fácil Fácil, tá empatado? Eu sei, mas tu fez o gol Então faz o gol Faz o gol, eu quero ver Pra quem joga 13 de futebol Tá bom, né? Tá bom? Não Tá super Vamos lá É ruim que você também fica fazendo isso, cara Olha, olha Daí meu boneco vai pegar lá Na hora tu põe Ah, mano É tudo estratégia, mano Agora eu vou fazer o gol Cruzou Cruzou Olha o que ele fez Olha o que ele fez O meu coração E o controle vivo da galera Vem sem mais o nome dele Olha lá Uau Uau O bicho é matador Uau Olha lá, Piero Se puxa Se puxa Tem agulhador também Vem aí, Piero Uau Oi, galera Oi, galera Eu vou chutar pra vocês Pum E ele não passou para os nomes do jogador do Grêmio Nada a ver, né? Praça Coitado Olha aí Chega o nome deles Tô 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 Ai, Malu Não, quer fazer Quer fazer o de bobinho Não, tô 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 Tentando Tentando Deixar Tô Não Pegar Boa Ai, que tu tá na frente, Malu Olha lá Olha lá Ele vem pela frente Ele vem pelo meio Vem pra bater Uuu Nossa, mano Que chute Porra O que foi? Ah, lá O que tu fez, Piero Acabou Acabou Primeiro tempo Dois Pra mim E um Para o Grêmio Dois Real Madrid Um Grêmio Vamos lá Meu amiguinho Passa a bola pra mim aqui Passa a bola pra mim Ah Vou 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 Ah Sai Por que daí Eu que derrubei E tu pega Eu tava mais na frente A bola foi pra fora Isso, mas porque Eu Olha lá Olha lá Ele vem costurando Ele vem bonito Ele vai driblar o goleiro Uuuuh Adiantou muito a bola, gente Hum Quem que eu jogo? Ah, eu vou jogar pra Eu vou jogar pra Tita Aquele Gui Gremol Na frente Tá bom? Show, vem Trelágio Uh Olha o Piero Olha o talento Olha o que ele me fez Só consigo Tch, 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 tch Tá? Vou Consegui Nossa Ah, foi falta Não Foi falta de habilidade Olha lá Vamos Piero Vamos Piero Eu acredito em ti Piero Não faz feio Vem, velho Vamos lá Vai bonito Vai amigo Coi na frente Ah mano Pode chutar Dez vezes assim Aí o tch, tch, tch É tch, tch Não, é tch O tch, tch O Real Madrid Vai começar Uh Passa por aqui E joga pro Lola pro Ele Tentei passar Pro meu amigo Tem que fazer um gol bonito Pra galera ver Verdade Oh meu amigo O meu amigo Tava correndo na frente Parou Ah mano Poderia apertar na frente Ele joga muito fraco Quando é esse Jogar o tapete Mentira Ele joga muito bem Melhor do mundo Vamos lá Olha o Piero O Piero tá bravo gente O que aconteceu? O que de menos Por que isso? Vamos lá Galera Galera Estou jogando futebol Com o jogador De Fortnite Fortnite Eu? Sim Eu sou de PKXD Fortnite Game Beasts Free Fire Game Beasts Futebol O Piero Tá entrando Segundo agora Tá bom né 2x1 Tá tão feio Tá sim E o FIFA E o FIFA Eu jogo É a primeira vez Que eu jogo FIFA Mas não muda nada Muda O que que muda? Muda aqui No PES É triângulo Chute a gol Aqui ele cruza Mostra o botão Só E as coisas que mudam A jogabilidade Sai daqui Quer fazer foto? Vamos Piero Vamos Piero Faz um copo Tá suscrito Piero A galera quer ver Tô fazendo gol O que? Cara O teu goleiro Olha aqui O teu goleiro É bom É o goleiro do Real Madrid Meu irmão Cara O Grêmio é muito ruim Vamos lá Agora vai fazer o gol Rola o que ele fez Rola o que ele fez Rola o que ele fez Olha só Venceu lá Vai vai Não, não, não Eu fui de bola Eu fui de bola Eu fui de bola Eu fui de bola Sério? Tu foi de verdade? Sim Jura? Jura Saiu a bola Eu acho que tu vai chutar pra cá O pai Qual time o Maradona jogava? Maradona Nem sei Fica na seleção Do Argentina Mas tem gol Vai descendo com a bola Maradona é meu tempo Ah mano Não dá pra fazer gol contigo Olha lá Piero Se esforça Olha só Só tira a bola de mim Não tem como pegar Tem sim Aí pegou a bola E o Piero jogou pra Rambles Sai de rito Cabrais Cabrais vai cruzar O Cabrais Intercepta o passe na hora H Bateu Defendeu Atenção Tá em jogo Rote preciso Sem pênalti Ai que eu tô com o ódio desse jogo mano O grama é muito ruim E aonde que ele vai? Olha isso mano Ah não tem que fazer um gol Quem não faz é É a lei Sai da frente teu cara É que o Maradona é muito bom Não tem Não muda isso Não muda O que que muda? O time é melhor Corre macho Tá mais a gol Mais a brindosa Mas como que eu fiz um Não dá velho Não dá tempo ainda Não dá tempo nada Não dá tempo de eu fazer mais Caraca velho Eu não consigo pegar tua Calma tu vai pegar agora Pega nato velho Esforce Pedro Tu que vai deixar eu pegar Não Vai Pedro Vamos lá Pedro Impacta esse jogo Pedro É só fazer Pedro O ônibus boneco não corre Ah velho Não dá Fim de jogo Dois a um Nós vamos fazer assim agora Não deixa eu ver Dois a um Ah gente Vamos dar um desconto pro Piero Três dias que ele tá aprendendo a jogar futebol E ainda jogou com o Grêmio E Eu peguei o Real Madrid Que é o time mais forte Então Tá bom Galera Esse foi o vídeo de hoje Né Pedro É Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deite o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de inscrição Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui nesse canal E galera Eu não consegui fazer Por causa que Eu tô três dias sem jogar Não Três dias Jogando né É E ele tá treinando aí E logo vai estar Fera no futebol Poder adicionar o pessoal Pra jogar junto né Fazer umas partidas E Tá bom Pelo menos você jogou Então é isso galera Tamo junto Então é isso E tchau Agora tem que treinar mais Tchau